Eu vou descer pro bailão Toda safada Pra esquecer do meu ex Vou voltar pra cachorrada Não quero outra vida, não Voltei pra minha fama Se ele não me quis, seria Cara, virei Tá querendo? Pode avisar que a mamãe tá de volta Que essa caragem eu chamo, tu bro Essa bunda dá trabalho, vai pra cima, vai pra baixo 220 em cima da Tô renovando o contrato Assinei com a putaria Onde eu chego faço estrago Muito prazer, sou a Vê com a minha mente Agora em exaixi Eu vou descer pro bailão Toda safada Pra esquecer do meu ex Vou voltar pra cachorrada Não quero outra vida, não Voltei pra minha fama Se ele não me quis, seria Agora virei Quero enxergar Brotei no fluxo Com a finalidade de esquecer meu ex Brotei no fluxo Com a finalidade de esquecer meu ex Bebi, sarrei, sentei, piranhei Bebi, sarrei, sentei, piranhei Com a minha mente Agora ele vai ser Eu vou descer pro bailão Toda safada Pra esquecer do meu ex Vou voltar pra cachorrada Não quero outra vida, não Enxuso a minha fama Se ele não me quis, seria Agora eu virei Jalei Jalei Agora eu virei E se liga aí galerinha do Youtube Se você gostou desse vídeo Não esqueça de curtir, compartilhar E se inscrever no nosso canal Para maiores informações Sobre o curso de instrutores E adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Finalmente Você poderá aprender Diversos ritmos Em uma única plataforma A Dança Flix Você vai dominar Todas as técnicas E principais trends Pra perder a vergonha E se soltar Seja nas redes sociais Ou numa festa Acesse agora mesmo A Dança Flix E aproveite os conteúdos disponíveis Sobre as técnicas de danças Trends e muito mais Link na descrição E se soltar